Eu vou logo pra academia, quando eu descer, porque eu não tô aqui de ficar na academia hoje não. Coisa que não dá certo é cair um tacho pra lá, viu? Sabe da coisa, eu vou logo aqui no banheiro, vai que eu tô lá na academia e dá vontade de ir no banheiro de lá? Não vai dar certo, eu vou logo alugar aqui. Ô mania feia, coisa que eu tenho, marrabuza, essa mania feia que eu vi a gente fica pegando, deixando essas garrafas velhas aí, jogando aqui em cima da mesa. Por que as que não pegam e botam na geladeira, cara? Ô mania feia que eu me tenho, pelo amor de Deus. Ué, eu não tinha deixado essa garrafa de água aqui em cima não? Ah, meu Deus do céu, mas eu tenho raiva disso, viu? A gente pega, deixa as coisas no lugar e nem sabe onde foi que deixou. Ou eu deixei aqui... Vira o que já está acontecendo aí. A garrafa de água, eu não sei onde foi que se enfiou essa garrafa de água. Meu Deus do céu, o diálogo desse milhão não serve pra nada. Onde é que fica a garrafa de água se não for na geladeira, Vira? Aprende a procurar as coisas direito, cara. Tu não sabe procurar nada, o resto quer receber tudo na mão, coisa feia. Como foi que essa garrafa foi parada da geladeira? Se eu tinha tirado de lá, eu tinha botado a quente aí no banheiro. Essa bicha não foi só pra ali, não. Eu não estou mais entendendo, é nada, viu? Eu não estou mais entendendo. Eu não estou mais entendendo. Obrigado.